Cartões da Live, PSN, Google Play, App Store e muito mais é na 03 Games. Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um vídeo trazendo aqui mais uma comp de Naruto Online que eu gosto bastante de utilizar e eu chamo ela de a comp meio que troll, uma comp que rouba planos. Ela envolve aqui o nosso olho das chamas, tô ele aqui com o meu terninho da hora. E vamos mostrar como que é a comp? Se não me engano eu tô com ela aqui ativa. Não, não é essa aqui. Essa eu deixei pra outro vídeo. É essa aqui ó. Essa comp aí tem o Roche no primeiro movimento, ele vai partir com a esotérica dele. O Killer Bee vai dar o escudinho pro Roche, dá um boost também no Roche e no Yagora. Que tá aqui atrás, bem protegidinho. Nosso olho das chamas tá aqui, ele vai deixar o clonezinho na frente do nosso Killer Bee pra ele não apanhar tanto, coitado. Pra ele não virar saco de pancada assim, de graça. E os talentos são os seguintes. Esse aqui que dá o escudinho pra todo mundo, limpa os status negativos e deixa imune a status negativos, né? O quarto ataque básico. A passiva. A gente vai ter aqui a perseguição número 2, que persegue voo, causa flutuação e chamas. Estímulo Ninjutsu pra poder aumentar um pouquinho o Ninjutsu de todo mundo e também fazer com que todo mundo se cure um pouquinho. Não é tão roubado quanto a passiva do Lâmina, mas dá pro gasto. Aqui o clonezinho como eu falei. E a invocação aqui é que entra, aqui que pode pegar pra algumas pessoas. É o Kirin. Não é todo mundo aí que tem o Kirin. Mas eu uso aqui o Kirin nessa comp. E ela funciona da seguinte maneira. O Yagora, como muitos sabem, ele tem a esotérica dele que consegue roubar um ninja do time inimigo pro seu time. E isso pode incluir um ninja que tenha campo. Então aqui vocês veem que nenhum dos meus ninjas tem campo. Normalmente, na maior parte das vezes em que a gente for enfrentar um outro time, a gente vai querer roubar justamente um ninja que tem campo do outro time, pro outro time perder esse buff. Agora, se o outro time não tiver um ninja com campo, tiver de repente uma comp de Inturics que tenha um Killer Bee, eu posso roubar o Killer Bee pra poder dar mais buff ainda pros meus ninjas. Ou posso roubar algum ninja de cura do outro time. Posso roubar algum ninja que vá tancar um pouquinho, porque o ninja que ele rouba não vem com HP máximo não, tá? Ele é meio papel, o ninja que ele rouba. Mas é uma comp bem versátil, assim. Ela vai se adaptar bastante a cada partida. Eu vou agora entrar na arena. E como eu tô gravando agora um pouco tarde ou cedo, dependendo aí da hora que você acorda ou levanta, são 3h17 da manhã, talvez demore um pouquinho achar. Eu vou gravar e buscar e fazer uma pausa agora, até a gente achar a próxima partida. Opa, achamos, até que foi rápido. Você que tá vendo o reloginho ali em cima, não demorou muito não. Tá aí, ó. Vamos analisar a comp, inimiga? A gente vai querer roubar, obviamente, o plano do Tanzo. Normalmente, eu dou o boost de atacar duas vezes pro meu olho das chamas, por causa do ataque em área dele. Não é sempre que você precisa ativar de cara... Ah, ele me deu vitória. Então vamos pra outra. Achamos rápido, ó. Eu ia fazer uma pausa aqui, mas nem precisou da pausa. Carregando aí. Esperar o outro jogador carregar. Vamos analisar a comp do outro. Ele não tem plano. Já é um pouco diferente. Aliás, tem plano. Tem plano do Gara. Tá lá. Ó. Será que ele vai usar? Ele usou sério no Yagora? Simples. É só eu pegar... E... Limpar o status negativo. Pronto. Assim. Não é sempre que você precisa utilizar essa esotérica dos chamas no primeiro turno, mas... Ela é muito útil. Quase sempre eu uso no primeiro turno. Vamos esperar o Sasuke usar o plano, pra gente puxar o plano do Gara... Por cima do plano do Sasuke deles. Ó. Puxou. Agora sim. Vem cá, Gara. E me devolve esse plano. O plano é meu. Dá pra cá. Passa pra cá. Prontinho. Mesmo que, de repente, o Gara aqui não vai dar buff pra muita gente... Só pra ele, praticamente, aqui, né? Pra ele e pro Roshi... Vale a pena, porque você tirou boa parte da estratégia do time inimigo. Que envolve o plano do Gara, né? E às vezes, também, dependendo do ninja que você puxar, ele participa até nas perseguições. Por exemplo, se fosse um cara que perseguisse com o do alto, seria uma boa. E você vê que, ó... A comp do cara já tá ferrada logo agora. Apesar de eu ter uma esotérica só, mas normalmente eu consigo no primeiro turno... Aliás, no segundo turno, né? Que é quando eu vou usar a esotérica. Já deixar o outro time bem ferrado. Pra poder não depender tanto de usar uma esotérica nesse terceiro turno que acaba de se iniciar. E agora eu vou dar um buff aqui pro Yagora bater... Bater duas vezes, pra dar mais dano logo de cara. Porque eu não preciso dar dano em área agora, já que eu só tenho dois ninjas. E um já vai morrer? Exatamente. Vai lá, Yagora. Eita, não preciso nem bater a segunda vez. Foi tão rápido que, ao invés de mostrar com um time inimigo só, bora pra outro? Prontinho, achamos mais um oponente. Demorou um pouquinho mais agora. Vamos analisar. Agora a gente tem um plano pra roubar, ó. Poderia roubar o Mifune, mas o Mifune não vai dar bônus pra quase ninguém aqui. Só mesmo pro Killer Bee. Vamos aqui já ativar o segundo ataque dos chamas. Ele deve estar com a passiva chata do... Do Lamento das Trevas. Vou roubar o plano dele aqui do Darui. Todos eles... Vários deles estão imunes a status negativos. Os três aqui. E o Killer Bee. Pela passiva dele mesmo, tá imune. Vamos no... Killer Bee pra ter certeza de matar? Nem precisa. Ele vai morrer. Vamos no Darui. Vamos confiar que o Killer Bee vai morrer. Vamos confiar. Mesmo que não morra, pelo menos eu vou cancelar a esotérica ali do Darui que ele ia soltar, ó. Morreu, Killer Bee. Confia no dano, filhão. Confia no dano. Viu a perseguição que o Darui emendou aqui junto? Perseguição com o bom alto. Nem precisei usar a esotérica dos chamas ainda. E aí vocês viram mais uma vez essa comp em ação contra uma comp diferente da primeira. O que vocês acharam da comp? Deixem aí, por favor, os seus comentários. Dicas, sugestões pra próximos vídeos. Dicas de comps também, talvez. Deixe também, claro, o seu like. Se inscreve no canal. E, ó, lembra de marcar o sininho. O sininho é bem importante pra você receber as notificações e não perder nenhum vídeo que eu postar daqui pra frente. Belezinha? Então aí, finalizei. Com uma vitória. Até mais. Valeu e tchau.